O Carteiro não entregou nada? Não, só veio buscar. Eu vou me atrasar para a escola, eu tenho um milhão de redações para corrigir. O que está acontecendo? Tem algo errado, você está diferente. Eu acho que o problema é o fato de você ter demorado muito para notar que a sua esposa foi colonizada por um completo estranho. Acho que estou brincando, isso é sério. Eu também. Sim, meu nome é Carl, sou um viajante no corpo da sua esposa enquanto o meu está dormindo numa caverna embaixo da cidade. Do que estão falando? Não foi minha primeira escolha, mas eu preciso pegar emprestado algo descartável. Você precisa de ajuda. Esse casamento estava uma droga mesmo. Sem ressentimentos. Tchau.